Antes mesmo da vacinação começar, muitos profissionais da saúde formaram fila à espera da imunização, preocupados em ficar sem a segunda dose. A vacinação, mais uma vez, foi realizada no Largo da Liberdade e a segunda dose é garantida pelo governo do estado a todos que tomaram a primeira. A Silvana se sentiu aliviada, mas ao mesmo tempo preocupada pelos profissionais de saúde que ainda não conseguiram tomar nem a primeira dose. Estou mais segura, mas me preocupo com meus colegas, que não conseguiram, que eu acho que devia vir para os profissionais de saúde. Estamos atuando, não estamos diretamente na linha de frente, mas a gente atende todo dia após a Covid. A imunização para os profissionais de saúde que já tomaram a primeira dose segue no Largo da Liberdade também na parte da tarde, da 1h30 até as 5h. A campanha de vacinação contra a Covid-19 aqui no município de Pato Branco terá sequência no domingo com mais um drive-thru. Nós recebemos 410 doses que vieram destinadas aos idosos. Em virtude do grande número de pessoas e da procura que teve dos idosos de 80 a 89 anos, abriremos a vacinação apenas para idosos de 85 anos ou mais no domingo. Vai ser na feira do produtor, das 8h da manhã até o meio-dia, ou enquanto tivermos doses disponíveis. Não vai ser entregue senhas, porque não vai ter necessidade. Nós temos um público ainda de cerca de 200 idosos somente a serem vacinados, então teremos doses disponíveis. Então as pessoas podem ficar bem tranquilas, não precisam madrugar, podem ir entre o horário das 8h ao meio-dia para serem vacinados. E essa é a primeira dose, né? Essa é a primeira dose da vacina. Ok, acima de 85 anos. Acima de 85 anos, né? Então quem chegar abaixo dos 85 anos não vai ser imunizado nesse dia 7. Que documentação precisa ser levada? A gente solicita que as pessoas levem consigo então o comprovante de residência, o CPF, o RG para comprovar a idade e a carteira de vacina quem tiver. Obrigado. 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 Obrigado.